Paz e Luz Paz e Luz Paz e Luz Vamos para a palavra semanal e o jejum semanal Você que está fazendo jejum conosco e todo mundo, um abraço Vamos ler a palavra Depois vamos para os recados, as orações, os pedidos de orações Tá bom? Vamos lá Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhe comigo o texto da Bíblia Em Mateus capítulo 8 Mateus capítulo 8, versículo 23 Mateus 8, versículo 23 Diz assim Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Aqui fala que Jesus Cristo entrou no barco Para fazer uma travessia E ele iria fazer algo muito importante Do outro lado Mas quando eles entraram no barco O barco foi andando Sobre o mar, navegando Então O barco foi atingido Por terríveis ventos Nós encontramos essa passagem em Mateus 8 Encontramos em Marcos 4 E em Lucas 8 E de repente uma violenta tempestade Se você já esteve no mar Em uma tempestade Você sabe o que eu estou dizendo É terrível É feio Aqui no Brasil nós chamamos de mar de ressaca Né? Uma ressaca do mar É horrível Dá medo E a noite Pior ainda As ondas O barulho das ondas O tamanho das ondas São assustadores Eu quero dizer para você Que as lutas que você está passando Elas podem ser assustadoras Terríveis E o medo de você perecer Pode parecer um medo grande Mas Jesus É maior do que essas ondas Que você está passando O seu barquinho pode estar Se debatendo nas águas Em uma terrível tempestade Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer para você Em nome de Jesus Que Jesus vai acalmar Essa tempestade Versículo 25 Jesus estava dormindo no barco E os discípulos foram acordá-lo Chamando Senhor salva-nos Vamos morrer Jesus estava lá deitado Lá no barquinho E o barco As ondas As ondas terríveis Você acredita em Deus Eu tenho certeza que sim Porque você está aí Assistindo essa pregação Porque você acredita em Deus E pode ter a certeza Que este Deus Que este Deus Que é o teu Deus E o meu Deus Ele vai acalmar Essa tempestade Pastor Mas tem hora que Eu penso que eu vou morrer Pastor Eu não aguento Pastor Pastor Pelo amor de Deus Eu não aguento Pastor As tempestades Esse barco vai afundar Pastor E essas ondas Vão me afogar Não pense assim Você ainda tem um Deus E esse Deus Está dentro Da sua vida Dentro de você Basta você Despertá-lo É a lei Do despertamento Acorda Jesus Olha que nós Estamos morrendo A gente vai perecer Olha essas ondas Terríveis ondas Os discípulos Estavam Aterrorizados Tem coisas Que acontecem Na vida do homem Que as vezes O homem Fica Aterrorizado Ele Fica Atônito Ele Não acredita Que aquilo Está acontecendo Na vida dele Mas você Tem que acreditar Que Deus Está No Teu Barquinho E que o seu Barquinho Não Vai Afundar Vai Dar Está tudo Incentivar Incentivar A nossa fé Seguir Eu Vou Conseguir Aquela certeza Vai tomando conta De você E vai atraindo Coisas boas Para você Por que vocês Estão com tanto medo Homens de pequena fé Por que você Por que você está com tanto medo Mulher Daquela macumbeira Daquela macumba Jesus Quebra macumba Aquela maldição Aquela maldição Que tua mãe Jogou em cima de você Seu pai Jesus Quebra a maldição Tenha fé Que este barco Aonde você está Não vai afundar Jesus Vai repreender A tempestade E o vento E o mar Vão se acalmar Diga amém Esta palavra Eu tenho para você Nesta semana Quanto mais a pessoa Pensa negativo E acredita No ruim Nas coisas ruins Mais coisas ruins Acontecem Quanto mais a pessoa Acredita Nas coisas boas As coisas boas Acontecem Em nome do Senhor Jesus Acredite no poder de Deus Porque é Deus Que vai te salvar Ele vai abrir portas Ele vai usar pessoas Ele vai usar situações E essa tempestade Vai se acalmar Diga comigo Essa tempestade Vai se acalmar Diga para a tempestade Você Não é Maior do que o meu Deus O meu Deus É maior do que você Diga com fé O meu Deus É maior do que você Tempestade E então Jesus Repreendeu o mar Você já Você já Experimentou Repreender o mal Repreender a prostituta Que está fazendo a cabeça Do teu marido Repreender o demônio Que está te perseguindo Fala com ele Ele diz Satanás Você é um derrotado Demônio Jesus é o vencedor Na minha vida Já se comentou Falar para a sua doença E dizer para ela Olha Você vai embora de mim Em nome de Jesus Fale para o mal Que Jesus é maior do que ele E repreenda ele Jesus disse Acalma-te vento Acalma-te mar Tudo ficou calmo E calmo E calmo E os homens ficaram perplexos Atônitos E perguntaram Quem é este homem Que até os ventos e o mar Lhe obedecem Amém? Até os ventos e o mar Lhe obedecem O pastor está sofrendo Está sofrendo um vento Tão grande Pastor Está sofrendo um vento Tão grande Sobre A minha vida Que eu não estou Suportando mais Ah, você não tem força não Você Eu A gente não tem força não Mas o Deus Todo-Poderoso Ele tem força Para você E ele tem força Para dar para você E eu digo Repreenda o vento Repreenda o mar Não em seu nome Não no nome De alguém Deste mundo Mas no nome De Jesus O nosso Deus O Deus Todo-Poderoso Criador 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 Dos céus e da terra Repreenda Feche seus olhos E diga em nome De Jesus Porque essa tribulação Não é de Deus Isso não é prova de Deus Isso é a opressão do diabo Tem muita gente dizendo Que é prova de Deus Não é prova Não é prova Repreenda rapaz É o diabo Tentando te apremir Destruir teu casamento Destruir tua vida financeira Mas em nome de Jesus Não vai conseguir Porque Deus É maior Diga comigo Deus é maior na minha vida Deus é maior na vida De todos aqueles Que assistem esse programa Deus é maior Diga comigo Deus É maior Jesus é maior Deus É maior Em Marcos 4 Também fala a mesma história Jesus deixou a multidão Foi No barco Porque ele tinha algo Muito importante Logo depois Iria haver Uma grande libertação E tudo aquilo Que você tenta fazer O diabo tenta colocar a terra Pedra no meio Porque ninguém tropeça Em uma montanha Mas em uma pedra Poderá tropeçar Então ele coloca Empecilhos Para tentar Fazer você parar Para tentar Fazer você Deixar seu marido Deixar sua esposa Tira o carinho O amor Coloca problema Coloca amante Coloca Problemas financeiros Mas Jesus Acalma tempestades O Cristo Não tem que viver Em tempestades O Cristo Tem que viver Em bonança De vida Ah pastor O Cristo tem que viver Na luta Na prova E quem quiser pensar Se pense E viva Cada um vive Do jeito que quer Mas Jesus disse Eu vim Para que tenhas vida E a tenha Em abundância Eu quero dizer Essa simples palavra Nessa semana Simples e objetiva E dizer pra você Levante a sua mão Diga assim Eu repreendo Diga com fé Eu repreendo Esta situação Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Eu vou vencer Em nome de Jesus Cristo Eu vou vencer Acalma-te tempestades Acalma-te vento Eu te ordeno Em nome de Jesus Diga Amém Respire fundo E acredite No poder de Deus Deus irá fazer Na tua vida Muito mais Do que você imagina Amém Amém Jesus te abençoe E te ilumine Todo sábado Temos o jejum semanal Todo sábado E você pode se inscrever No jejum semanal E participar Vamos agora Para as pessoas Que se inscreveram Para você se inscrever No jejum semanal Você tem que ir para o vídeo Jejum semanal Escreva-se Você vai lá Para aquele vídeo Assiste ele Aí lá nos comentários Do vídeo Você coloca Eu fulana de tal Peço oração Tal E toda semana De manhã Hoje sábado Dia 10 Do 5 A gente Fica em jejum Orando Com centenas De pessoas Espalhadas pelo mundo Todo E vamos orar Pela sua causa E você vai orar Pela causa dos outros Também É uma aliança Não é só pedir a oração Não É orar também Então nós temos aqui Cida Cidinha Oi Cida Cidinha Ela fez o pedido Há 52 minutos Atrás Bom dia Pastor Joio Eu sou irmão Do jejum semanal Eu Maria Aparecida Bonfim Venho pedir a bênção Para mim E para minha família Peço ao Senhor Que me conceda A graça De conseguir um emprego Para mim E meus filhos Bruno Bonfim Gonçalves Que Deus envolva A minha família E a família De todos os participantes Dessa corrente Com a luz divina Senhor Escutai a minha prece E todos que estão Participando Dessa corrente de oração Amém 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 Deus abençoe você Cidinha Amém Diga assim Deus abençoe E atenda o pedido De Cidinha Em nome Do Senhor Jesus Cristo Temos também O pedido de Wilson Wilson lá do Rio Grande do Sul Ele tem uma metalúrgica E ele pede oração Por ele E pela esposa dele Eu quero que vocês Orem para o Wilson Deus abençoe o Wilson Em nome do Senhor Jesus Diga comigo Deus abençoe o Wilson Wilson de Oliveira Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo De Deus Temos também Senhor Leopoldo Senhor Leopoldo E dona Ana Paula Eles são dos Estados Unidos E eles tem Três filhos maravilhosos Dois são atletas Jogadores de futebol americano E nós pedimos E nós pedimos Que Deus abençoe Os três filhos dele E esse casal E esse casal Abençoado e maravilhoso Seu Leopoldo Ele ora muito Ele ora muito Para o Kevin Para o Lion E pela filha dele E todos os dias Ele está orando E um dia sim E outro não Ele liga para mim E a gente ora junto Então ele pede oração Pelos seus filhos Que eles vão começar Uma carreira profissional De futebol americano Então que Deus abençoe Então que Deus abençoe Esses meninos Livre de todo o mal E que sigam Fortes e firmes Amém? Deus abençoe Senhor Leopoldo Dona Ana Paula Os seus filhos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Todos que estão me assistindo Digam Amém Olha Para vocês Que eu fiquei de mandar O objeto ungido Eu estou com o objeto ungido E vou mandar Daqui para sexta-feira Tá bom? Então eu vou mandar O objeto ungido Esse objeto é ungido Por mim No monte Como os lenços de Pedro Eles são ungidos Como panos Que suados de Pedro Curavam as pessoas Assim esse objeto ungido Vai proteger Vocês que pediram Da macumba Da inveja Em nome de Jesus Tá bom? Então fica esse recado Para vocês Que todo sábado A gente está aqui E agora Além Da Santa Ceia Que a gente vai fazer Todo sábado Vamos também fazer Comentários De notícias Importantes Que houve Durante a semana Então você fica atento Todo sábado Entre a palavra semanal E o jejum semanal Tá bom? José Galiza José Galiza Ele pede oração Pela vida sentimental dele E pede também Pela A sua amada Nora Deus abençoe este casal Eles moram na Alemanha Jesus ilumine José Galiza E Nora Ele é brasileiro E ela é alemã E eles estão ligados Constantemente No nosso canal Ligam pra gente Constantemente Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Cris Kimi Oi Cris Descanse somente em Deus A minha alma Dele vem a minha esperança Salmo 62 Oi pastor Peço oração Por prosperidade Vida sentimental Para que o meu namoro Seja restaurado Para que Deus Abra caminhos Para minha felicidade Pois ultimamente Ando muito triste E que me dê a direção Pois me sinto perdida Sem rumo E libertação espiritual Cristina de Oliveira Rio de Janeiro Cristina Eu quero falar com você Liga pra mim Eu peço que todos digam Deus abençoe Cris Kimi Cristina de Oliveira Atenda esta mulher Em nome do Senhor Jesus Amém Então eu quero falar com você Cristina Sua cartinha está comigo Tá certo? Vocês que querem mandar a carta Mande a carta O endereço aparece aí no vídeo E toda a carta Quem recebe sou eu As vezes eu respondo Mando o torpedo respondendo Mas a pessoa não coloca O número certo Aí não vai Principalmente se for da Vivo O número da Vivo Eu tento responder Mas não vai Mas toda a carta Que chega aqui A gente ora Leva no monte E coloca no livro da benção E eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Lua Valada Seis horas atrás Olá Pastor Joilson Irmãos do jejum semanal Paz e luz a todos Sou Luciana Valada De Portugal Estou participando Do jejum semanal Deixo uma palavra de Deus Aos irmãos Porventura sou eu Deus de perto Diz o Senhor E não também Deus de longe Amém Lu Deus te abençoe Deixa eu ver Tem mais aqui? Tem? Tem Lua Valada Deixa eu ver aqui Esconder-se alguém Em um esconderijo De modo que eu não O veja Diz o Senhor Porventura Não acho eu Os céus e a terra Diz o Senhor Jeremias 23 23 e 24 Peço oração Pela minha família Pois tem uma família Que teve Tem um familiar Que teve AVC A minha sogra Que luta contra o câncer E já não tem estômago Tem a tia do meu marido E a sogra em casa E tem sido muito difícil Lidar com a situação É terrível Pastor Joilson Mandei esta semana Uma carta Para você Colocar no meu nome E da minha família No livro da bênção Obrigado Deus Pela vida Do Pastor Joilson E os seus vídeos Tem acrescentado Muito a minha vida Paz e luz A todos Luciana Luciana É Lu Avalada Luciana É Luciana de que? Dê uma olhadinha Coloca para mim aí Luciana O sobrenome completo E eu Já devo ter recebido Sua carta Eu estou com três cartas Aqui em minha frente E eu queria saber Eu vou dar uma olhadinha Se é a sua carta Tá bom? E em nome de Jesus Luciana Nós te abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Helena Tonal Aqui Oi Helena Deus te abençoe Helena Em nome de Jesus Saudade de você Mas nunca a gente conversou E tem a sua amiga também Tem a Helena Tonal Aqui E a outra amiga dela Que a gente ora De vez em quando A gente está orando Pelas duas Pastor Enviei meu e-mail Pastor O senhor recebeu Os e-mails É o seguinte Eu andei viajando Se acumularam Em seiscentos e-mails Então eu vou ter que parar Para começar a ler Eu vou começar a ler Essa semana Os primeiros cem e-mails Mas eu vou ler o seu Veio Helena Tonal Deus te abençoe E vocês estão ligando Para mim E não estão conseguindo É porque há muitas ligações E aí a gente fica Tentando atender a todos E às vezes a pessoa Diz Mas por que o pastor Não quer me atender Eu ligo Mas são duas linhas E às vezes tem gente No Skype Tem gente na Na internet Tem gente na igreja Tem gente que vem Me buscar Para orar Então eu tenho o maior prazer De atender todos vocês O maior prazer Deus sabe no meu coração Mas às vezes não dou conta Então compreendam Se vocês ligarem Eu não vou poder atender Não é porque eu não quero não É celular Mas olha Esse tempinho que eu estou aqui São onze horas e cinquenta e quatro minutos Pode olhar ali Que já ligou umas sessenta pessoas Aí não dá Para eu retornar para todas Porque quando eu ligo o celular Aí começam a vir as ligações E eu começo a atender Quem está ligando Mas eu quero dar um abraço Em todos vocês Que ligam para mim Um cheiro Muito obrigado Em nome de Jesus Eu tenho o maior carinho Por Helena Tonóquio Bom dia Pastor Joilson Pai do Senhor É ela Pastor O Senhor e família Deus abençoe Obrigado Sempre por suas orações Quem sempre me ajuda Nas horas que preciso Venho aqui pedir orações Para mim Meu filho Samir E toda a minha família Para Deus Quebrar Toda a maldição hereditária Da minha família Em nome de Jesus E também Pastor Ela está aqui Isabel Iamanaki Está aqui As cartas delas estão aqui Pastor A minha amiga Eu gosto assim Parabéns Viu Helena Você é uma amiga mesmo Um amigo que ora por outro É amigo mesmo Aí diz assim Pastor A minha amiga Isabel Ela Contribuiu todos os meses Com a cesta básica Mas Enviada do Brasil Pela irmã dela Como nós estamos no Japão Ela ainda está no Japão Não tem como mandar o comprovante Eu sei como chegar Nas suas mãos O número É só você colocar o número aqui Porque Na sexta-feira Estamos para quebrar Macumbas e maldições Então se você está mandando Helena Você avisa Pastor Estou mandando E a gente faz aqui Em nome de Jesus Você tem que me avisar Agora A melhor maneira de falar comigo É por torpedo Manda o torpedo Eu leio Tem horas que eu passo Horas inteiras Lendo torpedos E respondendo Tá bom? Helena Tonó Que a todos vocês Que estão no Japão Jesus Vos abençoe Vos ilumine Com toda sorte De benção E muito obrigado A toda comunidade brasileira No Japão Orleide Rodrigues Orleide Rodrigues Paz e luz Pastor Eu sou Orleide Moisés Rodrigues De Oliveira E continuo na mesma situação E o meu esposo O Eliton Ainda não voltou para casa Então vamos continuar a orar E vamos aumentar A oração Continua morando Na casa da irmã dele Peço oração Para que seja quebrada Toda maldição Hereditária De pai E de mãe Irmãos Influências de amigos Tem amigos que são inimigos Na vida do meu esposo O Elito José De Oliveira Também para que ele Tome nojo Das amantes E volte para mim Que está Na nossa casa Quero criar meus filhos Junto com meu esposo Feliz e unidos Que Deus Abençoe o pastor Em nome de Jesus Amém? Diga-se Deus Atende Orleide Essa mulher Está sofrendo muito Que ela foi abandonada Pelo seu esposo Está com seus filhos Em casa E o problema deles São maldições hereditárias O esposo tem problemas Com espíritos E os espíritos Tira o amor Do coração das pessoas Faz com que a pessoa Abandone mulher Abandone filhos Abandone marido Isso é o diabo Roubando E Orleide É uma mulher Que luta muito Pelo esposo dela Ela liga para mim Eu tenho aqui Os dados A carta Tudo dela Deus abençoe Orleide Rodrigues Ela está lutando Pelo esposo dela E eu peço Que vocês ajudem Amém? Israel Wehler Também está passando Uma luta muito grande Israel mora Em Londres E tem a esposa dele Chamada Patrícia E o filho dele Chamado Benjamin E ele sofre muito Porque ele não Porque ele não conseguiu Os papéis Ele estava até Muito triste Porque ele quer Vim ao Brasil Ver o pai Que está doente Mas não consegue Porque ele tem medo De vir e não conseguir Voltar para a Inglaterra Então vamos orar Para que esses benditos papéis De Israel Wehler Saia E ele consiga A nacionalidade O estadia A permanência Lá na Inglaterra Que ele consiga Uma casa maior Que é uma casa muito pequenininha E que ele consiga Empregos melhores Trabalhos melhores Eu abençoo Israel Em nome do pai Do filho e do Espírito Santo E peço a Deus O todo poderoso Que abençoe este homem E a mulher dele Patrícia e Benjamin Em nome de Jesus Porque A benção de Deus Faz a diferença E também A nossa irmã Orleide Bem Vamos orar Em nome de Jesus Cristo A oração do jejum semanal Para que todos Que estão conosco Nesse jejum Sejam tremendamente Abençoados Amém Então vamos orar Eu quero também Que vocês orem Por Iolanda Iolanda Barreiros E Dona Cacilda Que é a mãe dela Elas moram na Suíça Simone Borges Dona Lourdes Terto Simone Borges Ela assiste Participa do nosso jejum É dos Estados Unidos Dona Lourdes Terto Lá De Portugal Então temos aqui Família Derbas Rosângela Derbas E Camal Derbas No Canadá Estão conosco Orando e buscando a Deus Então gostaria Então gostaria que vocês Também orassem por Micaela Mica E Dona Lourdes Dona Maria das Dores Que é a mãe dela Mãezona dela Abençoada Ela e a irmã né Ela e a irmã dela São tremendamente Abençoadas por Deus São pessoas excelentes E acompanham o nosso ministério Constantemente Então você que está No jejum semanal Você assistiu aí A primeira parte Agora esta parte É a parte Onde nós entramos Em comunhão E você Mesmo que você Não participou Mas está assistindo Esta oração Eu quero que você Participe com a gente Em primeiro lugar Eu quero que você Feche seus olhos E diga Eu abençoo A todos Que estão assistindo O jejum semanal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Todos aqueles Que estão assistindo Este vídeo Sejam abençoados Eu dou A minha bênção Em nome De Jesus A todos Que assistirem Este vídeo E orarem Conosco Deus Atende Os pedidos Que foram Feitos No jejum Semanal Atende Senhor Em nome De Jesus Cristo As pessoas Que foram Citadas Pelo Pastor Em nome De Jesus Eu te peço Atende O pedido Dessas Pessoas E atende Os meus pedidos Também Porque eu sou Necessitada Necessitado De ti Em nome De Jesus Senhor Deus Todo Poderoso Nós não Temos Outro Deus Para Aclamar Porque não Existe Outro Deus Só O Senhor É Deus Eternamente Será Deus Nós Clamamos A ti Pela mudança De vida Salva-me Senhor Salva-me Desses problemas Muda Porque o Senhor É o Deus Da transformação O Senhor É o Deus Da transformação Novamente Eu digo Junto com o Pastor Joilson O Senhor É o Deus Da transformação O Deus Que transforma Águas amargas Situações Amargas Em água Doce Em situações Doces Satisfatórias Em nome De Jesus Senhor Transforma As realidades E que o teu poder Faça diferença Na minha vida E na vida Das pessoas Que estão assistindo O jejum Semanal Nesta hora Em nome De Jesus